Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliadine, sou do blog Variedades Estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês Com a minha nova câmera aqui Com a minha nova câmera, com uma nova edição E é isso aí gente, tomara que vocês gostem desse Da qualidade de vídeo E pra estrear minha câmera eu já fiz um vídeo Que é Arrume-se Comigo, que é este Arrume-se Comigo Como eu estou agora Então eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo Pra vocês verem lá, tá bom? E agora eu quero fazer o tour pelo meu quarto Porque já tá arrumadinho, tá cheirosinho, tá arrumadinho Porque acabou de limbar Então eu resolvi gravar pra vocês Em questão de estar arrumado e pra testar a câmera nova Como é a qualidade E pra ver como fica os vídeos mesmo Porque eu já tirei bastante foto Agora eu quero ver o vídeo E eu vou fazer um vídeo separado Como eu já falei no vídeo passado Eu vou fazer um vídeo separado Falando um pouco mais da câmera O editor que eu estou usando agora O editor que eu usava antigamente O que eu usava pra gravar antigamente E o que eu uso agora E eu gravo pra vocês e mostro o que eu faço, entendeu? Bom Então é isso Meu quarto ali é grande Só que tem muita coisa Então ele parece ser pequeno E pra quem não sabe Onde eu gravo meus vídeos É aqui no meu quarto, né? Então eu achei legal mostrar pra vocês Onde eu gravo vídeos E é isso aí, gente Também eu não vou mostrar o guarda-roupa Então o vídeo vai ficar um pouco mais rápido Porque eu quero fazer um vídeo separado Mostrando o guarda-roupa Minhas roupas Como eu organizo E essas coisas Outra coisa Eu divido a minha comoda também As gavetas Eu não vou mostrar Porque só tem roupas também E este lado aqui O lado direito da minha avó E o lado esquerdo é o meu E então Né? Então a gente tem que saber se organizar E eu vou ensinar pra vocês Quem tem espaço Ou tem bastante espaço Eu, pra mim Está bom o meu espaço Mas quem quer mais espaço Eu vou ensinar algumas coisas Pra você organizar O espaço que você tem Tá bom? Mas é isso Chega de falar E vamos lá Bom, galera A primeira coisa que você vê No meu quarto Quando você entra É essa entrada aqui Não tem porta, tá? Então é bem grande até E aí você vê O meu baúzinho verde Dentro dele tem Só capinha Fios do celular Esse negócio que eu usava Pra gravar vídeo Um monte de coisinhas Assim, sabe? Tem umas das coisas Aí ali em cima Nessa caixa aqui Tem mais fio Então tipo Pra você ter noção Eu tenho muito frio Ali tem um fio enorme Porque eu ia colocar a TV Aqui no meu quarto E tal E várias coisinhas ali Aí vamos descer Aqui é minha cômoda Minha cômoda Ela é simples, tá? Normal, ó Aí assim Aqui é onde eu gravo vídeo Pra quem não sabe Então, ó Eu faço assim E gravo vídeo Aí aqui, ó Tem essa menininha Que eu acho linda Um espelho Um porta-batom Esse gaveteirinho Essa coisinha aqui É um porta-absorbente E aqui embaixo Tem livros E uma flor Tipo, um anel E uma calculadora grande E tem a minha cômoda Eu acho muito bonitinha Os enfeites dela E tal Aí tem esse manequim aqui Que eu acho lindo, ó Que eu ganhei de aniversário E essas gavetes Que são roupas Então eu não vou mostrar Eu falei pra vocês, né Eu não vou mostrar Vou gravar outro vídeo Mostrando Ai, gente Olha que coruja mais linda Que eu ganhei Olha Ela é uma coruja linda Por celular A mãe da minha armadurinha Que fez e me deu E eu acho ela Boa, gente Então, essa coruja linda Que eu ganhei Ela é assim Toda azulzinha E eu amei Obrigada Aí aqui tem livros Livros Agendas E esse Coisa do Starbucks Que eu fiz Que é um porta-caneta Olha Olha que lindo Eu que fiz E eu amei E aí aqui Tem esse negócio Que não vê É um pregador São pregadores Muito bonitinhos E eu coloquei aqui Pra ficar de enfeite Que eu achei lindo E ali do lado Tem a lista de material De 2015 Aí aqui em cima Era pra ter uma foto E as coisas da minha avó Ali atrás E eu não sei onde Eu coloquei a foto Porque como eu falei Eu acabei de arrumar Meu quarto Bom Aí aqui no canto Tem a minha luminária Com a minha toca de Papai Noel Porque Daqui há uns tempos atrás Tava tendo Natal E aí Eu coloquei essa toquinha Pra fingir que era Minha árvore Entre aspas Gente E eu só coloquei em de frente Que eu acho que ficou Muito bonitinho E aqui tem a meu Minhas borrachinhas Dos Minions Que eu vou usar ano que vem Talvez Porque eu achei elas Muito bonitinhas Aí aqui tem a minha Meu cofrinho Gordin Que tá com algumas moedas E o meu fone Que eu quebrei Aí aqui dentro Tem Produtos Muitos produtos Olha quantos produtos Gente Eu vou até mandar Quando eu tiver mais Dinheirinho Eu vou pedir pra fazer Uma penteadeira Pra mim Bom Aí ali tem Meu quadro de fotos Muitas fotos E meu violão Maravilhoso Bom Aqui é meu guarda-roupa Que eu não vou mostrar Agora Porque Eu vou gravar um vídeo Separado Mas eu vou mostrar por cima Olha Meu guarda-roupa Só por cima E Tá meio que Arrumado Mas tudo bem Aí meu guarda-roupa E é isso aí Outro dia eu mostro melhor Pra vocês Tá bom Bom Aí Depois do meu guarda-roupa Tem minha janela Calma aí Deixa eu fechar a cortina Aqui minha janela Gente Ó Aí aqui embaixo Da minha cortina Opa Embaixo da minha janela Tem esse Esse baúzinho Olha como fica lindo A minha A minha cortina Ela é grande Aí aqui tem Meu baú De bonequinha Que eu coloquei aqui Rostinho De Natal Da minha avó Só uma lembrancinha Porque eu ganhei Várias coisas dela Tipo Eu ganhei Bastante coisa até É esse negócio aqui Que é um convite Da minha amiga Da minha amiga Isabela Aí aqui tem Esse Essa xícara Que eu acho linda Vocês fecham Eu te amo Eu ganhei da minha mãe Gente Ela é muito bonitinha Não tem nada dentro Mas eu deixei aqui Porque eu ganhei de Natal E eu queria deixar aqui Só um pouquinho Pelo menos Eu achei muito bonitinha Ela é bem pequenininha Aí aqui tem O meu bloquinho Que meu primo amassou tudinho E outro bloquinho E uma foto Aí aqui é meu óculos de grau Que eu uso só pra ler Ou assistir o seriado E aqui é minha cama Minha cama Ela é até que elegante Gente Deixa eu ligar isso aqui Pra vocês verem Que eu coloquei aqui De Natal Gente Eu achei muito bonitinho E eu deixei Ó A minha cama Ela é até que elegante Deixa eu mostrar Aí ela é uma cama sofá Aí ali tem os meus travesseirinhos Que eu acho lindos Esse da Bratz E esse aqui Que é uma almofadinha Que a gente encapou Então Olha que linda Gente Aí minha cama Eu coloquei esse lençol O lilás Aí aqui tem a Coisinha A tampinha da lente E o meu celular Que agora são Ixi Uma chamada perdida Nossa Bom Aí ali são O colchão da minha avó Por causa Como eu falei Ela divide o quarto Então gente Como eu falei Minha avó divide o quarto comigo Então eu tinha que escolher Ou ela dar roupa ou a cama A gente desmontou a cama E só ficou com o colchão E a cama foi embora Entendeu E aí eu coloquei Minhas bonecas A Emília Que tá solitária Coitada Minhas outras bonequinhas E os dois De pelúcia E esse pisca-pisca lindo Que eu coloquei E eu amei E quando é a noite Fica lindo Eu coloquei De Natal também E porque eu acho Que fica muito cute Pode deixar até Pra outra época Do ano Eu não vou tirar não Gente Porque eu achei muito lindo Bom gente Mas é isso Do meu quarto Você viu gente É rapidinho de mostrar né É isso Tomara que vocês tenham gostado Do vídeo Calma aí É isso gente Tomara que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijão Bem grande Pra todas vocês Dê um like no vídeo Se inscreva no meu canal E o próximo vídeo Vocês podem escolher Qualquer um Que vocês quiserem Deixa nos comentários E outra coisa gente Eu vou gravar vídeo De ir mostrando sim Nos meus editores E essas coisas pra vocês Tá bom Só tem que ter a calma Porque eu não sei Se eu consigo Colocar os vídeos Todos juntos Sabe Porque O meu computador Tem um probleminha E aí Não dá pra colocar Tudo junto Deixa eu abrir essa janela Não dá pra colocar Tudo junto Então gente Eu vou colocar Um de cada vez Um em cada mês Eu vou tentar Fazer tudo certinho Pra vocês Tá bom Bom Mas é isso Tomara que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou fazer vídeos De receita Que uma amiga minha Me pediu Certo Eu vou fazer pra vocês Só que tem que ter tempo Porque eu quero comprar Meu tripé ainda Pra gravar vídeo Pra ficar mais fácil Porque eu uso Aquele negocinho ali Você vendo Esse negócio de pôr livre Eu uso ele pra gravar Gente Olha as dificuldades Da menina Então Eu tenho que comprar Um tripé ainda Pra gravar Mas qualquer coisa Eu gravo sim Tá bom gente Vou fazer receitas Pra vocês Vou fazer vários vídeos Legais Mas é isso Um beijo Não se esqueçam De ir no meu Instagram Vai ter aqui embaixo o nome Meu Instagram Meu Facebook O meu blog Se você está assistindo pelo blog Vai no Youtube Se você está assistindo pelo Youtube Vai no blog Tá bom gente É isso Um beijo bem grande Pra todos vocês Tchau